Bom dia gente! Hoje vocês vão ver um vídeo muito engraçado. Hoje eu vou estar fazendo uma sobremesa assim deliciosa. É um lanchinho da tarde. Para isso eu preciso torrar castanha. Então você vai ver torrando castanha, que não é fácil, mas é muito bom. Só aquele cheiro é maravilhoso. Olha pessoal, que coisa linda. Vê? Essa laranja já tem um tempo que ela está quase madura, sabe? Mas ela ainda não está madura. Olha o tamanho dessa laranja, gente. Que coisa linda, né? É muito linda. Olha só. Eu só vou tirar ela quando ela estiver madura. Já tem por aqui também, ó. Tá bonitinha, né? Pequenininha e fica daquele jeito linda, maravilhosa. Meus amedoins, pessoal. Olha como está lindo. Tudo isso aqui é amedoins. Está muito bonito. Daqui a dois meses eu vou estar tirando ele. Vou torrar para fazer um pé de moleque delicioso com ele. Vocês vão acompanhar essa receita que vai ser uma maravilha, pessoal. Está tirando esses amedoins aqui. É muito bom. Nosso amiguinho passou do Natal. Já é dois Natal que ele está aqui com a gente. Né, Frederico? Hein, Frederico? Tu está cansado? Fica não, Frederico. Nossa amiguinha, gente, de estimação. Nosso bichinho de estimação. Não tem como matar esse animal, né, pessoal? Manguinha, olha. Manguinha. Então vamos lá, gente. Assar castanhas. Ah, gente. Eu não faço só cozinha. Não faço cozinha lá na cozinha, não. Também faço aqui fora, no quintal. Ó, ó. O bãozinho de lenha ali, pessoal. Ó. Passo algumas coisinhas aqui também. A gente tem que economizar gás, né? Que gás é muito fácil. Olha aí, pessoal. O castanhas é assim, ó. Aí você pode estar jogando areia. Tem gente que joga água, né, pessoal? Mas o certo é jogar areia, tá? Porque a areia, ela vai esfriando mais rápido, né? Aqui, ó. E pode assar muito, que é pra não queimar, né? Então, gente. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha. Uma farinha, pessoal, assim, ó. Bem fininha, tá? É a mais fina que tem, da farinha de mandioca. Tenho também 200 graminhas de açúcar. E tenho 250 gramas de castanha, tá? Que é a castanha que a gente assou. Aqui eu já tinha passado um pouco, mas eu vou colocar novamente. Então, essa quantidade com essa aqui dá 250. Só precisa disso, gente. Você faz uma farinha de castanha maravilhosa pro seu lanche da tarde. E é super nutritivo e saudável, né? Então, eu vou passar essa castanha aqui primeiro, tá, gente? Vai fazer um pouquinho de barulho. Então, eu vou passar logo. Então, pessoal. Hoje é dia de carnaval. Peço a você que se for brincar, se cuide. Que a pandemia ainda não acabou, tá, gente? Então, cuide de você pra cuidar da sua família em casa. Não esqueça de se proteger. Essa farinha, pessoal, ela é feita geralmente em pilão. Eu não tenho mais pilão. Eu tenho pilão da minha avó, mas como muda de um lugar para o outro, a gente acaba deixando com a família. Então, eu costumo fazer assim, porque no instante faz, é prático. Mas no dia que eu tiver meu pilão, você vai ver. Eu vou fazer e você vai ver, tá? Mas aqui você também faz. Por quê? Você coloca a castanha e dá uma balançada no liquidificador. Olha só. Então, gente, ela fica assim, ó. Ela passa todinha, pessoal. Todinha, todinha, todinha. Olha só. Fica igual uma farinha mesmo, tá? Não gruda aqui embaixo, nem nada, tá, gente? Ó. Ela fica perfeita. Então, se não tem o pilão, você usa o seu liquidificador. Agora, vamos acrescentar o açúcar. E a farinha, vamos colocar a metade. E vamos bater, girando um pouco o liquidificador. Não precisa você chacoalhar ele, tá? Você só vai de um lado e do outro, porque isso aqui é o motor. Então, precisa ter cuidado. E também, para não acontecer algum acidente. Não acontece, tá, gente? Mas se você fizer direitinho, vai dar certo na sua farinha. Então, gente, já passei a farinha. Se embaixo, você ver que no seu liquidificador ela ficar coladinha, você despeja na vasilha, descola e coloca novamente. Aí, para você dar uma reviravolta nela melhor, aí você faz isso. E aí, para você dar uma reviravolta nela melhor, só precisa isso, gente. Já está pronta a minha farinha. Está pronta. O que é importante primeiro é você bater a castanha, tá? A castanha não pode estar ficando os pedaços, né? Olha, fica assim, ó. Isso aqui é porque aquece e ela cola um pouco, mas não fica nada de pedaço. Você passa primeiro a castanha. Depois, você vem com a farinha e o açúcar. Aí, vai ficar assim, ó. Porque ela aquece, né? Mas aí, você solta. Isso aqui é um lanche delicioso, pessoal. Delicioso. Olha só. Fica assim, ó. Fininha. Perfeita, tá vendo, gente? Olha. E o cheiro que está isso aqui. Uma delícia, pessoal. Uma delícia. Então, gente. A farinha de castanha é bem simples. Você pode fazer certo na sua casa. Você pode deixar o sabor mais forte ou mais fraco. Mas essa quantidade é a quantidade perfeita para essa farinha de castanha. Fica bem, gente. Ó, bem fininha mesmo. Eu comia muito isso aqui quando eu estudava, quando eu era criança. Muito gostoso. Muito gostoso. E vou mostrar a vocês a minha manga. Olha só que coisa linda. É um pé de manga que dá uma manga que está um quilo, tá, gente? Essa daqui está perto de um quilo, mas já tirei manga ali com um quilo e cem. Vocês nem imaginam. É um pé de manga assim, lindo, maravilhoso, que dá bastante manga e manga bem grande. Então, vamos experimentar a nossa farinha de castanha. É muito gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. Um dia lindo para uma sobremesa, um lanche gostoso. Que você pode fazer, tá? Ah, mas eu não tenho como assar castanha. Compra ela pronta. Vende ela assada. Ainda fica melhor para você. Se gostou, faça na sua casa. Compartilhe nossas receitinhas com seus amigos. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas receitinhas, tá, pessoal? E que Jesus proteja você. Que tudo dê certo na sua vida. Um beijão para cada um de vocês. Sejam bem-vindos à minha família e até o próximo vídeo, gente.